O senhor foi vítima da ação do Levi, esse que foi apresentado aqui na delegacia. Ele pulou o muro da sua casa, levou o carneiro, que já era um bichinho de estimação até mesmo da sua casa. O seu filho gostava muito de brincar e estava sentindo muita falta dele. Qual o sentimento, nesse momento, do senhor como cidadão, de ter a sua casa invadida por um bandido? Rapaz, assim, o sentimento que a gente sente é de revolta, né? É porque uma hora dessa a gente acorda. É certo que eu estava acordado, mas não percebi a bondade que eu acho que não sei o que eles têm. Eu acho que Deus tem um projeto na vida do homem desse. Porque quem me conhece sabe que se eu acorda, se eu estivesse na hora lá, se eu visse o meliante com um negócio desse, não ia dar certo, né? Mas, assim, ele foi pego, está aqui na mão das autoridades, né? E, assim, rapaz, que eu peço aqui, faço até um apelo. Quem, alguém comprou esse carneiro, é um carneirinho de estimação do meu menino. Ele está muito, assim, triste por causa que era um bichinho de estimação dele. Todo dia de manhã acordava, papai, cadê meu carneiro? E aí, aquilo dói na gente, né? Então, se alguém comprou esse carneiro, eu peço que pode vir devolver de boa, tranquilo. Tem 200 reais lá, guardado, só para isso aí, certo? Eu não quero nem que ele fique preso. Eu quero que uma pessoa dessa para estar solta aqui, conversando com a gente. Eu vou falar com as autoridades aqui direitinho, fazer os conformes na lei, o que é para ser feito. E eu creio que a minha vontade é que ele seja solto, para ele continuar fazendo o que ele anda fazendo. Porque é muito bom a gente encontrar com esse tipo de pessoa, assim, durante o período da noite. Porque a gente tem outras conversas com ele, certo? Autoridade, eu agradeço o tenente Pinho, que é um cara que merece estar na cidade, fazer no serviço dele, que é o certo. E assim, o que é ruim, a gente tem que, tinha um certo, o JR falava que o bandido bom, o bandido morto. Só que varia muito, né? Do projeto que Deus tem na vida dele. Eu creio que Deus, nesse rapazinho, Deus tem um projeto na vida dele. Porque para ele pular um muro daquele ali, sabendo que tem cama de monitoramento, sabendo que eu tenho minha arma registrada pela Polícia Federal, e eu, lá, graças a Deus, eu tenho minha posse de arma para me ter na minha residência, né? E nessa hora, por sorte dele, eu não vi. Porque se eu tivesse visto, eu acho que eu estava aqui já preso, ou então respondendo alguma coisa. Porque eu tinha feito o que eu tinha que fazer, eu tinha me defendido, né? Eu estava no meu acervo, eu tinha feito o que era para fazer. Mas eu peço as autoridades que tomem as medidas mais cabíveis, o mais certo que seja para tomar. E assim, e continuo o apelo. Quem tiver alguma informação desse carneiro, pode entrar lá, entre em contato comigo na Rua do Sol, no Bairro da Esperança, Pedro Motos, que todo mundo, quem me conhece sabe, eu sou bem conhecido. E a gente conversa, a gente dá uma recompensa boa, R$ 200,00, para quem me disser onde está. A pessoa já está aqui, certo? E aí, então, o carneiro, praticamente, ou ele está morto, ou então alguém está com ele guardado, né? Que é um bichinho de estimação do meu filho, eu peço que alguém esteja com ele, que devolva. Essas são as minhas palavras. Obrigado.